Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar essa novidade que a Impala acabou de lançar É a coleção da Jupais, na estrada Essa coleção é maravilhosa, composta por oito cores incríveis, metálicas No estilo metal-like, né? E é um metal bem diferente É um metal-like, aí eu já peço que você deixe o seu like nesse vídeo agora Pra não esquecer, pra fortalecer, porque eu tô trazendo essa novidade em primeira mão Eu consegui essa coleção, comprei ela inteirinha Vim correndo pra casa pra gravar esse vídeo, botei uns unhões do poder Pra passar esse esmalte, né? Vou passar esses esmaltes, testar eles pra vocês É vegano, hipoalergênico, é um esmalte com pincel flat, secagem rápida Nossa, eu não vejo a hora de testar ele E se você também tá curiosa, curioso pra ver esse vídeo Não esqueça, se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva no meu canal E bora pra essa resenha agora mesmo, que eu vou testar esse esmalte lindo e maravilhoso Vou mostrar esses esmaltes pra vocês um a um, vou falar os nomes deles E antes, né? Só pra mostrar pra vocês aqui, ó Mostrei num outro vídeo, esse adesivinho de silicone Que é o adesivinho que eu usei pra colar as minhas unhas Assim, ele não é prejudicial, né? Eu não sou adepta de cola Eu acho que estraga muito a unha Mas, se for necessário, tem que usar também, né? Mas aqui nesse caso, eu aderi as... As... Os adesivinhos de silicone, tá? Então, vamos lá, eu vou começar testando aqui esse lindo, desse rosa, né? Ó, deixa eu mostrar bem o efeito dele Metal like aqui, ó, o metálico dele, né? Nossa, que bonito esse daqui Ele é o Vendicarona Acho que ele é legal pra testar no indicador, né? Eu já quero começar nesse verde aqui, gente Ai, vocês sabem que eu sou a louca do verde Quem me acompanha sabe, né? Olha como é lindo esse verde Meu Deus do céu É o a mil por hora, né? Que verde incrível Gente, olha esse efeito Vocês estão vendo isso? Maravilhoso Já vamos começar aqui Testando esse verde aqui na minha unha, do dedão Olha o pincel dele, gente Ele não é aquele super flat, né? Ai, não, acho que ele é fino Ele não é flat, não, gente Não parece Pelo menos aqui na embalagem não diz que é pincel flat Mas ele é um pouquinho mais largo, parece, do que o pincel normal Não sei se é impressão minha O que vocês acham, gente? Coloquem aí nos comentários, tá? Vamos ver como é que fica uma camada aí desse esmalte na minha unha Eu vou pintar aqui Quando eu terminar, eu volto, tá, gente? Pra não demorar muito o vídeo, tá vendo? Eu tô passando ele aqui Como vocês podem ver, ó Com uma camada, ele já deu bastante cobertura Olha que esmalte lindo, gente Que brilho E agora eu vou passar esse rosinha Maravilhoso Que é o voo de carona Tá? Vou passar aqui no meu dedo indicador Deixa eu pegar aqui, gente Que eu não tenho muita prática em fazer resenha de esmaltes E agora eu vou começar passando ele aqui No meu dedo indicador Como essa unha é muito grande Agora eu vou aqui com esse esmalte roxo maravilhoso, gente É o sem limites Não, sem limites na beleza, né? Olha isso aqui Deixa eu pegar um ângulo melhor, tá vendo, gente? Ele é escurão, assim Ó aqui, ó Acho que aqui mostra mais a cor real, ó Vamos a este lindo E eu não tô acostumada com unha tão grande como esse, gente Do céu Eu vou acabar estragando esse esmalte Esmalte, socorro Fazendo resenha Com essas unhas imensas Ai, mas aí eu fui comprar unha, gente Não tinha mais curta Aí eu falei Vai essa mesma Vamos no unhão do poder Né? Ai, tem algum cisquinho aqui no meio desse esmalte Socorro Eu não quero encrespar o negócio Isso Vamos lá Vou terminar aqui, tá, gente? Olha que lindo Que qualidade, hein, Dona Impala Olha esse roxo Em apenas uma camada Ele cobriu completamente Cobertura total, gente Agora eu vou passar o dourado Que se chama Ninguém ultrapassa, gente, ó Ninguém ultrapassa Deixa eu colocar a mão aqui O LED tá atrapalhando um pouquinho Deixa eu tirar mais pra trás, ó Ninguém ultrapassa Deu pra ver? Olha que lindo Que cor linda Vou passar ele agora Vou começar a passar pra vocês Exclusividade total, hein, gente? Coleção Jupais Arrasando aqui Simone Star Vem pro meu canal Se você ainda não faz parte dessa comunidade De esmalteiras malucas Venha Gente, eu vou ter que colocar o vermelho desse lado aqui Porque pra passar na outra mão Vai ser uma coisa doida Mas vamos lá Eu passo também na outra mão Só não sei pra gravar, né, gente? E vamos esmaltando e conversando, né? Nossa, quando eu era criança Eu ia no salão com a minha mãe, né? Eu adorava ouvir papo do salão, gente Era cada fofoca que rolava Era cada assunto Mas eu amava, assim Sábado à tarde Era aquele dia feliz pra mim Porque era o dia que minha mãe ia ao salão de beleza E eu ia Acabava fazendo alguma coisa Um corte de cabelo, né? E eu era bem novinha Mas tá vendo? Quando a gente já gosta desse contato com a beleza Não tem jeito Olha como ficou lindo Douradinho Tá vendo? Fui passando e conversando aqui Como ele é clarinho Ele é mais fácil de passar, né? E esse aqui é o azul Maravilhoso Ele se chama Potência Máxima E vamos de metal like Na nossa unha Do dedinho A unha do dedo mindinho E aí Esse de mindinho Não tem nada Porque olha o tamanho dessa unha, gente É grande, viu? Eu consigo usar, sim Mas eventualmente Não é uma unha que eu consigo usar Pra trabalhar Porque assim, né, gente? Eu sou professora Então tenho muito contato com as pessoas Eu tenho medo de machucar E também, gente Pra digitar no computador É difícil pra mim É bem difícil E pra escrever na lousa também, viu? Pegar o disco, o unhão desse aqui é difícil Mas eu faço Escrevo com a unha grande E vamos ao nosso papo de salão aqui Enquanto eu esmalto as unhas Com este lindo Potência Máxima Olha aí Cobriu bem também, ó Em uma camada Cobriu super bem Mas eu acho que ele vai dar um acabamento melhor Ainda com duas camadas O que realmente me surpreendeu dessas cores Foi o roxinho Né? O verde ainda tá um pouquinho aguadinho aqui Tá vendo? Nas laterais Tenho que passar mais Uma camada pra ele dar uma estabilizada E pra minha mão direita, né? Porque eu sou destra Vou ter que pintar com a esquerda aqui Vão sobrar essas cores Então eu vou passar aqui no Acho que no polegar É melhor passar o vermelho já, né? E aí no indicador eu passo Acho que eu vou passar o grafite Não sei Olha, se eu tivesse em tempo real aí com vocês meninas Ao vivo Vocês escolheriam a cor pra mim Mas, né? Eu vou escolhendo aqui, gente E vamos Ao vermelho Deixa eu mostrar aqui, ó Tá vendo a pigmentação dele? Vou terminar aqui Porque como é na mão Não é na minha mão dominante, né? Eu vou dar uma pausa aqui pra pintar e volto, tá? Então, gente Esse aqui é o resultado do vermelho, ó Com apenas uma camada Olha que lindo, gente Que brilho Que vermelho Nossa, já tá entrando no hall Nos meus favoritos Favorites Agora eu vou passar este lindo aqui Eu falei o nome do vermelho? Não, gente, perdão Então, o vermelho que eu passei na minha unha Se chama Adrenalinda Adorei o nome desse esmalte Olha, gente Que metálico Olha, que coisa linda Ai, tô apaixonada nessa coleção E vocês, gente? Ai, qual você gostou mais? Que cor que você quer comprar? Você vai comprar a coleção toda? Me conta Agora, esse daqui Que eu vou passar no indicador Que é um esmalte grafite Olha que lindo Esse se chama Confiante E imprevisível Quer dizer que você pode ser confiante E ao mesmo tempo Imprevisível Olha o metal líquido Gente Olha, tipo, efeito metal líquido Será? Tá tão bonita essa cor Olha Vou depositar mais esmalte no pincel Pra gente dar uma Pigmentada aqui nessa unha Olha isso Acho que pigmentou um pouco melhor Vou terminar essa unha E já mostro pra vocês Voltei aqui Já com a minha unha pintadinha Olha que lindo, gente Eu vou passar no meu dedo Eu vou passar no meu dedo médio Né? Nessa unha aqui Eu vou passar esse esmalte Que é O pilote A sua jornada Tá? Que é um prata mais clarinho Mas assim Numa luz mais forte Ele até parece que é um perolado Sabe? Um tom meio peroladinho Mais clarinho Branquinho Mas não é, tá gente? É o vídeo mesmo Deixa eu tentar tirar um pouco Ele é prateado, gente Mas ele é um prateado bem clarinho, tá? É o que eu tenho a dizer Então ele parece Mais pérola no vídeo Mas ele é Prateadinho, tá? Digo assim pra vocês Mas eu tenho algo a dizer Sobre esses esmaltes A secagem é espetacular, gente Olha, eu acabei de pintar aqui, ó Fazendo aqui com vocês, ó Olha, gente Tá seco Só dei uma batidinha aqui Porque como essas unhas são muito grandes Eu não tô habituada Mas, olha Deu uma estragada aqui Foi mal Vou ter que ajeitar isso Vou começar a pintar, então Com o pilote A sua jornada Eu acho que esse aqui Vai ser mais difícil de aparecer, né? Nesse tom de unha aqui Mas, olha Ele tá parecendo aqueles esmaltes Da Avon Wonderland Ele me lembrou, gente Ele tá bem branco, viu? Quando pinta com ele Ele fica bem branquinho, viu? Vou falar a verdade Ele tá bem pro branquinho Esse pratinho aqui Que lindo Ah, ele me lembrou aquele esmalte Wonderland da Avon Que são os esmaltes Que eu não consegui comprar Nenhum, gente Dessa coleção Wonderland É porque no momento Eu não estou Representando a Avon, né? Vendendo Então, quando eu vendia Eu pegava esses lançamentos Facilmente, né? Agora fica mais difícil Gente, então é isso Passei uma camada Agora eu vou passar A segunda camada De todas essas cores Pra vocês Tá? Deixa eu mostrar assim Vou passar a segunda camada Aqui E vou mostrar O resultado Certo? Então é isso, gente Olha Eu passei a segunda camada Olha esse verde Que coisa linda Olha o rosa, gente O roxo Nossa, esse dourado Me surpreendeu Na segunda camada Gente, olha O vídeo é uma coisa Vocês precisam ver Pessoalmente Sério É lindo Ele parece uma champanhe Borbulhando numa taça É muito bonito, viu? E o azul, tá, gente? Ó Que bonito Deixa eu ver se dá pra Tirar um pouquinho os esmaltes Afastar eles um pouquinho Pra ver se eu consigo Mostrar melhor a minha mão Agora acho que Tá focando melhor, né, gente? Olha que bonito Lindo, né? Tá aqui sujinho de esmalte Que eu passei o cantinho Vou tirar os cantinhos Vou deixar bem bonitinho E aí eu vou mostrar pra vocês Como que ficou pronto o resultado Agora falta fazer essas Três unhas aqui Tá? Vou mostrar Então, gente Eu pintei as minhas unhas, né? Ficaram assim, ó Bem bonito Com a segunda camada Olha que lindo Com o verde Tá um pouquinho sujo de esmalte Gente, não reparem Ó Limpei os cantinhos Então, esse é o rosa Olha que bonito Agora focou bem, ó Gente, na cor Tá? O rosinha O roxinho O douradinho O azul O verde Agora eu vou mostrar a realidade Pra vocês, gente Eu consegui estragar Ai, meu Deus Tô estragando mais Consegui estragar A unha vermelha Vou tentar fazer um reparo Aqui pra mostrar melhor Pra vocês Mas dá pra ver Que é bem bonito Esse esmalte, tá? Mas eu dei uma estragadinha E aqui estamos Com o Deixa eu fazer assim Tá bem Aqui, ó Agora acho que pegou bem Ó que bonito que é O clarinho Que É um prata clarinho Mas tá mais pra branquinho Aí, perolado, né? E esse grafite Que em algum momento do vídeo Aí eu falei Cobre Mas falei errado Perdoem Tá? Eu vou arrumar esse vermelhinho Aqui e já volto E aí, gente O que vocês acharam? Lindos esmaltes, né? Ó Não ficou as mil maravilhas Mas tá bem bonito Tá dando pra ver bem agora, né? Gente Na verdade Eu nem Eu acho a coleção muito linda Mas eu não sei Se eu compraria ela inteira Eu comprei na intenção mesmo De fazer o vídeo pra vocês Então se você não é inscrito Ou inscrita no meu canal Se inscreva Pra fortalecer aí Pra chegar nos mil inscritos Que eu tô Batalhando pra chegar nos mil E deixa o seu like Não esqueça Tá? Vem fortalecer A comunidade de esmalteiras malucas Se você curtiu Então essas cores maravilhosas Se você quer comprar E eu estou ajudando você aí Já ver, né? Com exclusividade Com detalhes, né? Esse metal Like Que é uma novidade Aí no mercado A Impala Sempre inovando Trazendo novidades Né, gente? Então é isso Eu fico aí Aguardando os comentários De vocês E respondo A todos Porque eu adoro Amo muito De verdade Obrigado pelo carinho Que eu tenho recebido De vocês Um super beijo E até o próximo vídeo Meus amores Tchauzinho 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 Tchauzinho